Fala galera, então continuando mais um teste aqui, agora do lado direito vocês têm o Skyline Edge versão 9 e do lado esquerdo a versão do Mr.Purple 42, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar colocar o Skyline Edge na versão do lado esquerdo como é que eu boto, ah tá, agora foi, o Edge então está do lado esquerdo e do lado direito agora está o do Mr.Purple, igual no último vídeo, ficou melhor assim, botei aqui no meio certinho, como eu disse para vocês, os drivers em ambos estão iguais, tá, está com o driver do sistema, não está com o modo dock, esse Force Triple Buffer está ativo nos dois, os dois estão com 6 de executor de lotcount e sem o rack de texturas, beleza, basicamente isso, o Skyline Edge V9 está com um probleminha, eu acho que de interface que ele não tem mais alguns botões de voltar, não está muito bem desenhada a interface, não sei se deu algum erro, mas eu vou até diminuir o volume aqui, eu vou iniciar o Mario Watson nos dois, tá, e vocês vão ver como está o desempenho, para isso, para não dar erro, eu vou colocar o modo dock, eu sei que o modo dock aparece nos dois, né, voltar aqui, voltar aqui, eita, fechou o outro, e o Edge, pronto, pronto, agora foi, eu vou iniciar o Mario Watson, beleza, eu já venho com vocês aqui, eu vou ter que pausar a gravação, porque senão ele vai crashar, é galera, eu não estou conseguindo manter os dois games abertos, tá, porque pesa muito, até no menu, vocês vão perceber que pesa muito, ou eu abro o Skyline Edge, ou eu abro o do Mr. Purple, então eu vou fazer o seguinte, eu vou testar com o Skyline do Mr. Purple, e depois eu testo o Skyline Edge com vocês, beleza, eu vou até aumentar o som, o Mr. Purple, para a gente ver como fica, tá, inclusive com o som, pausar a gravação, porque sempre que entra no game assim, ele crasha, entendeu, então eu tive que pausar a gravação rapidamente na entrada do game, o desempenho, vocês estão vendo, está esse aí, mas muito por conta da inexistência de rack, de ter colocado em 6 de memória, eu estou fazendo vários clipes, justamente porque eu sei que pode crashar a qualquer momento, então eu vou até aumentar o som, lembrando que essa é a versão do Mr. Purple, tá, fazendo vários clipes. purple com o driver do sistema. Agora eu vou testar o desempenho do v9 com o driver do sistema. Eu vou mostrar pra vocês como ele se sai. Lembrando que o fato de eu estar gravando, enfim, estar aberto em duas janelas aqui no android ele também pesa bastante, entendeu? Vamos ver se vai abrir. É, renderizou corretamente. Inclusive o som eu vou botar pra iniciar e vamos ver, como sempre eu vou parar a gravação antes de começar. É como previsto, crashou mesmo o gravador, mas está funcionando e o Skyline v9 está com um errinho de sensibilidade muito alterada do acelerômetro e por isso ele fica lançando o boné do Mario por muitas vezes. Eu vou inclusive mostrar a vocês. Se eu mexo o celular, ele lança o boné e fica lançando. Fica lançando o boné até eu deixar o celular parado. Então, infelizmente, eu já tentei tirar o controle de movimento, enfim, esse tipo de coisa, mas não adianta. Não adianta. Apesar de tentar fazer isso, continua com esse erro, entendeu? Continua dando esse problema. Vocês vão ver agora. Ele continua lançando o boné, principalmente se eu ficar mexendo o celular. Daqui a pouco ele vai ficar lançando de novo. Essa é a versão v9, como eu falei pra vocês. Tem os seus prós e contras. Vocês vão ver aí o mesmo pedaço que eu estou andando do outro emulador. A renderização está basicamente a mesma. Não tem muita diferença. Vou ligar o som. Logicamente, como eu falei pra vocês. Está dando esse bug. Dá umas travadas. Como sempre, né? Mas, a princípio, a água está muito bem renderizada nessa versão aqui do v9. Gostei bastante. Antes não tinha renderização da água. Agora tem. Já estão vendo aí, ó. A água era muito mal renderizada. Hoje, agora, ó. Está muito bem renderizada mesmo. Uma coisa impressionante, né? Impressionante mesmo. Lembrando que eu estou no modo dock, tá? Senão fica com erros gráficos. Ou fica tudo escuro, não aparece nada. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar agora o driver do do Mr. Purple. E vamos ver como vai ficar no lado dele. Que é o lado direito, tá, galera? Eu vou mudar aqui. Vou botar o driver dele. Vai, Mr. Purple. Driver 23 da Turnip. Deixando... Não ativei REC nenhum, beleza? E vamos iniciar. Eu vou pular essa etapa de início aqui. E já vou partir para dentro do game com vocês. Beleza, galera? Como vocês estão vendo, galera, esse é o desempenho do do Mr. Purple com o driver dele, tá? Lógico. Ainda não está perfeito, mas o driver dele, eu acho que dá uma uma diferenciada na... Principalmente quando não está olhando para muita coisa. Uma diferenciada no desempenho. Vocês veem que está chegando quase a 40. E quando eu estou em modo Ultra Economia de Energia, eu consigo chegar na build dele a a quase 60, se não 60. Vocês vão verificar aí. É muito muito bom mesmo de... Eita, às vezes é ruim de apertar aqui. Eita, é ruim de apertar aqui. Vou aumentar o som para vocês verem se está com algum glitch no som. Eita, aí. Obrigado. Novamente vocês estão vendo aí o desempenho, lógico que essa parte da cachoeira aqui é muito pesada, muito pesada mesmo, a renderização da água, que parece que está, se não igual, bem próxima da V9, E ele não está com esse bug de ficar lançando o chapéu, porque não está com o acelerômetro ainda colocado, quando eu lanço o lanço só apertando, como estou mostrando a vocês aqui, logicamente tem partes desse mapa que rodam melhor, Olha, por exemplo, aqui roda muito melhor, roda quase 40, então assim, e quando eu boto o rack de postura e a memória em 16 fica muito mais rápido, tenho certeza disso. Então assim, eu acho que em uma das versões estão se saindo bem, o único probleminha é a questão do acelerômetro lá da versão 19, E aqui chega uma velocidade boa, não posso deixar a gravação passar muito perto, não posso deixar a gravação passar muito perto. Vocês vão notar que o FPS caiu bastante agora, especialmente porque essa parte do dinossauro pesa muito, a gravação chegou a crashar para vocês terem uma ideia, mas tem certeza que a gente ganha FPS quando a gente está jogando sem gravar e principalmente no modo economia de energia, tá galera? Galera a gravação está crashando toda hora, porque está demandando muita memória, então eu tive que encerrar o vídeo porque eu não conseguia mais gravar em game, porque essa parte do dinossauro pega muita memória e olha que eu nem usei o hack, tá? O hack de memória aqui e ainda assim puxou muita memória, mas vocês tirem suas conclusões aí, eu prefiro a versão do Mr. Purple por conta dos problemas que está tendo no acelerômetro da V9 e também por conta do modo ultra economia de energia que eu já ensinei a usar aqui no canal, então é muito tranquilo, vocês ganham performance, ganham FPS, botando o hack de textura e botando o executor as lotcouts para 16 vocês vão conseguir um desempenho muito bom nessa V42 aqui do Mr. Purple, beleza? Os outros games, eu tenho jogado aqui, por exemplo, o Pokémon na V9, tenho jogado o Undertale também na V9, mas eu vou testar também com vocês, o Bayonetta funciona bem nas duas versões, o Pokémon Let's Go eu estou achando melhor nessa aqui do Mr. Purple, então varia muito, entendeu? Mas eu vou testar no canal aí com vocês, vocês vão tirando suas próprias conclusões e como eu disse para vocês, vocês podem botar sempre lado a lado essas versões com um APK que está sendo disponibilizado sempre lá no grupo, enfim, o pessoal está sempre se ajudando lá, beleza? Valeu, falou, tamo junto, até a próxima, não esquece de se inscrever no canal, deixar um joinha, compartilhar, até a próxima pessoal, valeu!